Conseguimos chegar num assunto aleatório, mano. Isso aí, a gente brinca lá no canal falando, pô, futebol é chatão, mano. A gente não quer ficar falando de futebol. Então foi assim, eu fiz o gol, né? Então, pô, extravazei no dia lá e tal, porque, cara, é uma pressão muito grande. Por mais que eu não tivesse obrigação de ser jogador profissional, eu tava fazendo uma série ali em que, mano, os fãs estavam torcendo por nós e, tipo, o projeto e o trabalho de muita gente tava nas minhas costas ali. Então, quando eu fiz o gol, Magnus, Magnus Futsal, eu fiz o gol contra o River faltando três segundos, cara, pra acabar o jogo. Faltando três segundos. Então, ali, cara, tirou um peso das minhas costas e, cara, foi o melhor dia da minha vida. Tenho, mano, tatuado aqui o cronômetro e tal. Então, mano, foi sensacional. E aí eu falei, cara, preciso de férias, porque eu tô aqui bitolado, treinando todos os dias, me alimentando de acordo com aquela parada e tal. Eu preciso, mano, de férias. Aí fui pro Rio de Janeiro, mas só que já tava a parada do Covid, mas só que não tava tão sério assim. E eu também... Aí, pô, curti quinta, sexta, sábado. Tipo, curti quinta, sexta e eu fazendo story na rua normal. Chegou no sábado, meu chefe já pegou e falou, mano, o que você tá fazendo na rua? Falei, mano, tô curtindo minhas férias, me deixa. Você é meu chefe, mas eu tô curtindo minhas férias. Ele falou, não, mano, que tá rolando parada do Covid e tal. Então, pô, se liga e tal. Fica ligeiro aí. Eu falei, vixe, mano, realmente tá acontecendo a parada. Porque eu tinha, mano, virado as costas pra isso. Tanto que quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu fiz um vídeo falando, mano, eu não sou um bom exemplo pro Covid, porque passou esse final de semana, as pessoas já estavam sendo infectadas e eu não tava nem aí, cara. E aí voltei do Rio de Janeiro, no dia 17 de março, e aí eu falei, cara, vou começar a ler sobre o Covid, pra ver qual é que é antes que, mano, ele enchei a cabeça de informação e tal, vi todos os noticiários e tudo mais. E falei, cara, realmente, o bicho tá pegando e a parada é muito séria. E eu, como comunicador, eu tenho que dar exemplo. E aí fiz um vídeo falando que eu não era um bom exemplo. E a partir dali comecei a tomar as devidas medidas de segurança. E comecei a sentir os sintomas. Comecei a sentir, tipo, dor de cabeça, fraqueza e tal, não sei o quê. Tipo, uns sintomas comuns de uma gripe. Gripe, é. Aí eu falei, vixe, mano. Aí senti o primeiro dia, senti no segundo dia, foi aumentando. Falei, cara, aí já me afastei da minha mãe, né, que minha mãe já tem um pouco mais de idade. Aí eu peguei e falei, mano, será que eu tô com essa porra, mano? Será que é porque eu li? Porque tem muito isso. Não sei se vocês já passaram pela situação. Você teve com uma pessoa, tipo, no dia anterior. Aí ela falou, mano, tava com Covid. Você falou, no outro dia você já começa a sentir os bagulhos, tá ligado? E aí comecei com sintomas. Eu falei, não, mano, vou treinar e tal, não sei o quê. Aí comecei a treinar, comecei a jogar basquete, fazer tutorial de basquete dentro de casa, fazer treino funcional. E, mano, parei de sentir os sintomas. E não saí de casa durante, sei lá, mano, cinco meses. Sei lá, quatro, cinco meses. E aí fui fazer a live de Brahma. E lá tinha o teste do Covid. Eu fiz o teste, deu o IgG. Que, tipo, que eu já tinha tido contato com o vírus e que eu tava imune. Eu falei, mano... Então foi essa porra mesmo. Foi maravilhoso. Eu falei, pô, já tive contato e tô imune. Já passou isso. Aí fui pra outra live, 20 dias depois, IgG. Eu falei, nossa, eu sou a cura. Que isso, mano, mano. Tô imune. Aí fui pra terceira live, negativo. Aí eu... O que aconteceu com o meu IgG? O que aconteceu com o meu IgG? Cara, eu falei... Qual o teste aqui? Também não sei. O de sangue. Ah, esse daí falha pra caralho. Então... Aí, mano, aí fui lá, fiz o teste de saliva negativo, negativo, negativo. Cara, tive contato com pessoas que tiveram Covid. Assim, mano, impossível eu não ter tido contato, mano, de... Sinceramente, saliva com pessoa que teve Covid e foi diagnosticado, tipo, logo na sequência. E aí eu peguei e falei, mano, e agora? Aí fiz aquele teste de sorologia, né? E aí não deu, tipo, o que eu tive o... Não acusou nada. Não acusou nada. Tipo, não acusou que eu tô imune, tá ligado? Então, tô vivendo... Que bizarro essa porra. Entendendo? Então, mano, é óbvio que a gente, assim, acredita nos profissionais da saúde, nas autoridades da saúde. Mas realmente é um negócio que, por exemplo, se alguém puder me mandar um direct, se eu comentar aqui no vídeo, me explicar o que é esse meu caso, pô, eu agradeço. Porque, mano, já falei com enfermeira, já falei com médico, já falei com especialista. Ah, eu tenho uma teoria. Ninguém consegue me explicar, velho. Vamos lá, vamos ouvir uma teoria que eu tiro do cu. Não, não, pode ser que você tinha uma carga de... Anticorpos. Anticorpos muito forte. Com o tempo ela foi se reduzindo até ficar imperceptiva pros exames. Pô, mas são exames que são profundos. Então, quer dizer que você pode pegar Covid de novo, aparentemente. É, mas existe essa... Tem gente que já pegou Covid duas vezes.